Eu tenho um livro de biografia de Mike Tyson, que está escrito com o Ikeramata Evander Holyfield. Nós acordamos de um ano de 1997, onde Tyson está na moderaria de Holyfield. Tyson está dizendo que ele está no livro com a rabia para caber com a Holyfield. E aí, ele perde a concentração de pele. Tyson está dizendo que ele está desqualificando. E agora, com a barra, Tyson está dizendo que ele está buscando a Holyfield. Esse é o meu licença de boxeio. E agora, é o lamentável que ele está. O primeiro programa de boxeio da TV, que foi seis anos atrás. E o jovem do box eu só estava para apresentar o início aqui. Essa aqui está a jovem, porque o Levi Loco Auei Asali passava caminha Finissimáquilo participar de um programa Amateur Nós temos o Levi O que estávamos indo Sábado agora aqui, tem 14 anos Então eu represento a Ruba E por subir nosso número um dia Mas também na Sábado Nós temos o Rubiano E está representando a Ruba E nós temos confiança que estávamos bem Que é boa notícia para nós E tem bastante trein, então o trein vai bom manejo? Agora que tem um ano E cinco lunes na trein Então estávamos indo bom Este catch como eu falei Este escuta bom Porque estávamos indo bom Condição não Ela brinca o tempo de Rama de Arubox, cabal? Correto, ela brinca Último Três lunes passadas A este evento Qual é? Ela perde, sim Pero como com muita Acá já foi Então não ia chamar para mim Mandar agora Então Nanta, mira que é um bom prospecto de boxeio Sim, correto Não é um bom prospecto de boxeio Porque é um bom talento E agora Nós estamos mandando para sobre Como é um jovem Nós estamos aqui Vai para o seu Experiência, o seu deseo Não é correto Su trein, não? Como está? 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 Então, eu vou fazer um bom prospecto de boxeio Sim, sim, sim. Nós estamos muito mais jovens e a edad de 8 anos, nós vamos para o time de vida, mas é bem, sim. Nós vamos todos os dias e nós vamos para a festa, nós vamos para o dia e nós vamos para o dia. Então você vai para fazer o que está no boxeiro? Sim, você vai para fazer o que está no boxeiro. E a gente vai para fazer o que está no boxeiro. Você vai para o que está no boxeiro? não está disposto para participar correto